Pessoal, vamos falar sobre influenciadores que tentam empurrar criptomoedas aleatórias por aí e o quanto isso é ruim para as criptomoedas de forma geral, para o Bitcoin em particular e principalmente para quem cai nessa parada. Essa notícia foi sugerida por Desayuno, Marcelo Souza e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu tomo muito cuidado com isso aqui no meu canal para evitar falar ao máximo sobre outras criptomoedas. De vez em quando tem uma notícia muito importante e a gente acaba falando, mas eu nunca faço notícias e olha que tem muita gente que sugere, não, fala da criptomoeda XYZ que foi criada agora, inventaram uma criptomoeda nova ou aquelas propagandas da Empiricus. Nossa, essa criptomoeda valorizou 200 mil por cento, vai deixar o Bitcoin comendo poeira, não sei o que lá. Mas, meu, pelo amor de Deus, se você investir nisso daí, você merece o que vai acontecer com você. Enfim, eu evito ao máximo aqui falar sobre qualquer criptomoeda nova porque acontece exatamente esse efeito aqui. Tem muita gente que justamente ou de forma inocente acaba entrando nessa brincadeira ou é paga para fazer isso, isso é paga, dão dinheiro, né? A pessoa cria criptomoeda, dá uma grana para o influencer, para o influencer falar da criptomoeda e aí um monte de gente vai comprar, a pessoa lucra dinheiro e vai embora e vaza e o pessoal fica ali no prejuízo, né? Então, o que está acontecendo é que lá nos Estados Unidos, algumas pessoas famosas, particularmente a Kim Kardashian, né? Ela foi acusada de uma prática desse tipo, ela fez em algum momento um negócio aqui, ah, vocês gostam de criptomoedas? Este não é um conselho financeiro, mas compartilho que meus amigos acabaram de me contar sobre um token tal e coisa e tal que queimou não sei quantos trilhões de tokens e agora vai dar muito dinheiro, que vai crescer muito, não sei o que lá, não sei o que lá. O pessoal lá foi lá, comprou, aí efetivamente subiu. Por quê? Porque o pessoal comprou, porque a Kim Kardashian, por algum motivo, ela é muito conhecida, eu confesso que eu não sei. Ela é artista, é isso? É atriz, né? Deve ser, né? Enfim. E logo em seguida, lógico, a moeda desabou de preço, o cara que criou a moeda vazou dali, sumiu, pegou o dinheiro, nunca mais ninguém viu o cara. Aí fica a dúvida, pode ser que eles tenham pago a Kim Kardashian pra fazer isso, né? Uma propaganda, acontece isso, influenciadores têm o tempo todo esse negócio, o pessoal oferece mesmo grana pra você falar as coisas. Eu ainda sou um pequeno aqui, não tenho muita influência, mas que tem gente que oferece por aí, eu sei que tem, ou então ela pode ter feito inocentemente, né? É uma possibilidade também, alguém ter falado pra ela, não, compra que vai ser legal, e coisa e tal, e coisa e tal. Então, gente, isso daqui é um alerta, antes de mais nada, pra vocês. Esquece esse negócio de, ah, moeda nova, que vai dar zilhões e coisa e tal. Pode acontecer isso? Isso aconteceu no passado, quando era mais desconhecido. Hoje em dia, é tudo golpe. Todas, 100% delas são golpe, não existe nenhuma. Ah, como diferenciar o joio do trigo nas criptomoedas? É tudo joio. Tirando o Bitcoin, que é uma moeda estabelecida, que vale a pena, e isso eu sempre ressalto, vale a pena, por quê? Porque eu tô vendo no longo prazo. O valor dela vai subir, vai cair, agora eu não sei, não me interessa. Eu tô vendo pra daqui a 30 anos, quando o governo cair, o Bitcoin vai valer a pena. Então, Bitcoin vale a pena com certeza. Outras criptomoedas já conhecidas, como Ethereum, algumas do protocolo DeFi, ok, pode ser que tenha alguma coisa ali que valorize, que tenha alguma vantagem, coisa e tal. Ah, surgiu uma criptomoeda nova que vai valorizar 2.000%, esquece, é joio, é roubada, não tem nenhuma. Ah, tem um joguinho de NFT que o pessoal tá ganhando dinheiro com joguinho, esquece, é roubada. Receita simples pra diferenciar joio de trigo nas criptomoedas. É Bitcoin? Não, então é joio. Pronto, resolvido o problema, tá? E aí, o que que tá acontecendo? Como muita gente tá perdendo dinheiro, lá nos Estados Unidos o pessoal entrou com ação contra a Kardashian e os outros envolvidos na Ethereum Max, mas isso tá dando espaço também para a Espanha e Londres, né, que tá querendo regular a publicidade nas criptomoedas, né, tá querendo fazer agora qualquer publicidade de criptomoedas, até do Bitcoin, tem que falar, tem que ser autorizado pela CVM lá, pelo órgão equivalente deles lá, de gestão da Bolsa de Valores. Isso daqui eu não preciso dizer, eu acho um absurdo, é lógico, o governo não tem nada que se meter nesse negócio, as pessoas vão aprender, só tem um jeito de acabar com os espertos no mundo, que é matando todos os otários, deixa os otários perder o dinheiro deles todo nesse negócio, e pronto, acaba o problema, né, quem investe em moedas da Empiricus merece o que vai acontecer com eles depois, né. Enfim, esse tipo de coisa aqui, o que tá acontecendo é isso, como você tem esse pessoal que aceita grana pra dar pump de criptomoeda, pra falar que tá boa a criptomoeda, coisa e tal, agora você abre margem pro governo vir e falar, não, então temos que regulamentar esse troço, temos que intervir, e aí o que que acontece? Aí vai ser o pior dos mundos, por quê? Porque o governo, lógico, ele tem interesse justamente nas moedas que não são contra o governo, ele vai querer justamente bloquear a propaganda do Bitcoin, que é uma moeda anti-governo. No final das contas, embora ele não fale isso aqui, né, ele tá dizendo só que, ah, não, a regulação quer dizer apenas que a CVM, ou o órgão equivalente, tem que aprovar qualquer propaganda que você faça de criptomoedas. Na prática, significa que eles vão aprovar qualquer esquema que eles possam controlar, que o governo possa controlar, ou seja, criptomoedas pequenas, centralizadas e coisa e tal, e vão acabar impedindo no longo prazo justamente o Bitcoin, talvez a Monero, talvez outras moedas que tenham esse valor um pouco mais anti-governo. Então, ou seja, isso é merda. Por isso que esse tipo de coisa acaba, essas propagandas que o pessoal faz de criptomoedas XYZ, qualquer coisa aí, criptomoedas malucas aí, isso acaba prejudicando o Bitcoin nesse sentido. Por quê? Porque o pessoal vai lá, quebra a cara, perde grana, aí vai chorar com o papai-estado, o papai-estado vai lá e fala, beleza, vou proteger você, e o estado faz o que ele sempre faz, ele vai se proteger e não proteger as pessoas, né? Infelizmente, essa é a realidade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinamento. mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.